Olha só, pacientes do SUS sofrem com a falta de medicamentos e insumos em unidades básicas de saúde de Porto Velho. Youngblood conta que sente na pele a falta de assistência à saúde. Com 58 anos, ele está acometido com vários problemas. É cardíaco, sofre de pressão, além de ser diabético. Eu tô numa peregrinação, eu tomo oito medicamentos, né, inclusive eu sou cardíaco. Já fui em todos os postos de saúde do município, não tem. Então eu tenho que dar meu jeito pra comprar. Eu sofri uma intervenção cirúrgica que eu machuquei meu pé, eu sou diabético, tive que cortar, amputar um pedaço do meu pé. Pra mim fazer curativo eu tenho que trazer todo o medicamento, tá aqui ó, soro, soro fisiológico, pomada, gase, né. E às vezes você vem e não tem profissional, que nem eu cheguei aqui sete e meia da manhã. E agora que foram me avisar que a profissional não veio trabalhar, quer dizer, aí você retorna e tenta fazer um paliativo em casa, que não é a mesma coisa, né. Eu tomo oito medicamentos, eu consegui dois, que é o AES infantil e metimorfina, que dão em qualquer farmácia. Então os remédios principais como carvidilol, analopril, simvastatina, remédios que eu tomo, né, todo dia eu tenho que tomar. E esse do coração, se eu não tomar eu morro. Eu sobrevivo com esse medicamento que é pra controlar a pressão, a pressão do coração, né, e não tem. Daí como eu não tô conseguindo trabalhar também por causa dessa comorbidade, eu tenho que fazer o quê? Eu peço ajuda pros amigos, eu sou motociclista, eu peço ajuda pro grupo de moto. Segundo o Yang, desde janeiro, esses problemas vêm acontecendo na Unidade Básica de Saúde, o Maurício Bustani. Nós procuramos a administração da unidade e eles confirmaram que não estão fazendo, por exemplo, curativos, por falta de soro fisiológico. A diretora da unidade conta que nem todos os medicamentos citados faltam no hospital e que há profissionais para fazê-los curativos. Um dos problemas citados pela diretora da unidade é a demanda no posto. Olha, gente, eu recebi áudios do Yang, eu até que passei pra reportagem fazer essa matéria, porque é coisa mais grave do que a gente imagina. Olha o que ele me disse no áudio que eu escrevi aqui. Estou fazendo o curativo no meu pé, no posto Maurício Bustani do município. Mas pra mim fazer o curativo, eu tenho que levar o soro, a água oxigenada, a faixa, eu levo a gase, eu levo a pomada, eu levo tudo. Aliás, ele só não leva o dedo, porque ele não tem mais o dedo, tá bom? Porque não tem nada lá. Só tem a profissional, e aí vem o que me deixa triste também, que são xingados, que são achincaleados pelas pessoas que estão lá. Os pobres profissionais, não tem culpa. Imagina que eles chegam pro trabalho já constrangidos, desmotivados. Olha só, me disseram os funcionários, está gravado, gente. Me disseram os funcionários que às vezes eles fazem vaquinha pra comprar material pra poder atender os pacientes. Quanto aos medicamentos, já rodei em vários postos e não encontrei, e eu não posso ficar sem tomá-los. Ele falou aí, inclusive, que ele pode morrer. Como ele vem morto, ele fica girando, vai, vai num, vai no outro, vai no outro, vai no outro. Então, gente, por favor, nós estamos falando de saúde pública. Nós estamos falando de saúde pública. Nós estamos falando de novo do SUS. Então, sabe, eu acho que está na hora da gente declarar aqui no Estado um Estado de emergência. Estado de emergência. E aí o governo federal vai ter que vir pra cá e vai ter que fazer uma força-tarefa pra acabar de uma vez por todas com as filas, trazer os medicamentos que faltam, pô, não ter gás, não ter, não ter esparadrapo num posto de saúde. Gente, para aí um pouquinho. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não é pra mim passar pano no prefeito, não. Mas eu, eu, do jeito que o prefeito é, eu acho que o prefeito, ele não sabe disso. É, porque até o orçamento pra esse ano, pra área da saúde, foi de mais de 474 milhões de reais. A prefeitura está cheia do dinheiro. A prefeitura de Porto Velho está cagando dinheiro. Está cheia do dinheiro. Tira de um canto, bota no outro. Manda pra câmara. Bom, eu não vou ensinar ninguém a administrar. O prefeito tem, ele tem o dito aqui, tem feito uma belíssima administração, ele não vai deixar cair a administração dele por causa de uma porcaria de uma gase, de um esparadrapo, de um comprimido qualquer. Eu acho que ele não sabe disso. Não quero acreditar que ele saiba disso. Não sabe. Aí o cidadão vai, os funcionários fazendo vaquinha, pra poder atender as pessoas. O cara vai, o cara sai de casa. O cara sai de casa. Deixa eu olhar, eu vou ler de novo aqui. Para aí. Olha o que ele está dizendo aqui, isso está gravado. E eu copiei, pra não errar, pra mim ser fidedigno. Olha só. Eu tenho que levar pra fazer curativo. Eu vou, ele está sem dedo, perdeu o dedo, no pé. Vocês viram aí. Eu tenho que levar o soro, levo a água oxigenada, levo a faixa, eu levo a gase, eu levo a pomada. Vou dizer uma coisa pra vocês. Na minha casa tem mais do que esse posto tem. Na minha casa tem tudo isso. Parei um pouquinho. Posto de saúde é Everton Leone. Pode chamar. Alguma coisa está fora do lugar aí, gente. Não pode. E não, vem com a história. Estamos licitando. Parei um pouquinho. Parei um pouquinho. Estamos falando de saúde. É a gente ver essas filas imensas. Acabamos de... E não é só prefeitura, não. É tudo. É tudo. E olha que o secretário de saúde do Estado é um cara... E olha ele, é um cara cheio de boa vontade. Eu tenho uma profunda admiração pelo secretário Jefferson. Coronel Jefferson Rocha. Um cara extremamente cheio de boa vontade. Mas é recurso do SUS. Eu não sei. As filas continuam existindo. Nós temos que resolver isso. Eu sei que o governador já mandou acabar com tudo isso. Mas o pessoal continua gemendo. Nas filas.